Música 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 O que é isso aí? Olá, olá! Lincolnague! Aplausos 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 Abertura Vamos lá! 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 Pá, pá, pá. 4, 2, 1, 2, 1. Vem, 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 vem. Idem ... Ado ECON. Eu estou vendo na praia ... Vem, eu estou vendo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.